É muito importante a presença na Roménia hoje, e eu diria nos próximos dias, estivermos em conta o esforço das Forças Armadas, neste contexto que é difícil, num mundo cada vez mais incerto, junto à fronteira com a Rússia e Portugal, tem aqui destacados militares, alguns dos mais competentes e preparados militares, numa zona de fronteira que é difícil, e a minha presença tem que ver também com essa circunstância, expressando a solidariedade com o povo romeno, num esforço que é um esforço nato, com obrigações que são obrigações também de Portugal nesse contexto, e que vão em linha com o investimento que vai sendo crescente. E por isso, enfim, tivemos a oportunidade de discutir aquilo que são problemas comuns, no pleno geostratégico, no que tem a ver especificamente com as circunstâncias vividas na Roménia, e os riscos, e a evolução de um conflito que se espera possa ser contido com a brevidade possível, e por isso, enfim, o relacionamento entre Portugal e Roménia é um relacionamento muito próximo, temos muito para crescer e muitos domínios, no que tem a ver com o domínio militar, neste contexto nato, que não é pequeno, tendo em conta os tempos e as nossas circunstâncias. Bom, os portugueses têm apenas que perceber que o prolongado período de paz que vivemos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, deve-se fundamentalmente à NATO, com uma organização que é de paz, mas que com o investimento dos seus membros, e Portugal é um país membro fundador da NATO, tem permitido, com capacidade de dissuasão e também investimento a segurar a paz, e portanto a NATO é começar uma força que permite a paz, e que luta pela paz, os portugueses estão na Roménia a pensar na paz, não por causa da guerra, e o investimento na NATO é fundamental, agora a NATO é um clube onde para se estar se tem que pagar, e daí a necessidade de se investir neste momento, de acordo com os comunistas que estão assumidos, no mínimo 2% do produto interno bruto na NATO, e Portugal vai atingir esses 2% já em 2029, a Roménia investe já 2,5% do seu produto interno bruto na NATO, há outros países na União Europeia que investem muito mais, a Polônia já superou os 4%, precisamente porque a NATO significa a paz, e a primeira preocupação que os portugueses devem ter tem que ver, tem que ver com a paz, e é por causa da paz que é importante investir na NATO. Sr. Ministro, o que é que também? Os tempos são difíceis, a conjuntura geopolítica agrava-se, não é de resto nenhuma novidade, o conflito na Ucrânia, mas também o agravamento da situação militar no Médio Oriente, o que ontem aconteceu preocupa-nos muito, de resto poderá obrigar de novo ao repatriamento de vários cidadãos também portugueses, e portanto o que sucede na Ucrânia, o que sucede no Médio Oriente, o que sucede em África, afeta-nos a todos, e insisto, nesta conjuntura a nossa aliança certa é no âmbito na NATO, que nos protege e na qual nós somos um parceiro fundamental, ou pelo menos à nossa escala, e esse o nosso esforço.